Estão muito fáceis. Como convencer a namorada a usar vibrador enquanto transamos? Quero fazer ela gozar muito. Oh, que lindo! Com mais homens assim, brasileiro. Por favor, por favor. É isso. Uma dica legal é o juntos, é o comprar juntos. Vamos entrar aqui nesse site juntos. Cacho oculta, né, gente? Entrar nesse site aqui juntos, pra gente comprar juntos. Porque eu quero te dar mais prazer, porque eu quero ver você gozando. Não preciso disso. Não, não é que você não precisa. Realmente, elogio. Você é maravilhosa, mas eu queria testar uma coisinha diferente aqui. Você é a mulher que eu amo, a mulher da minha vida. E eu quero dar esse presente para nós, nós. Então, sempre juntos aí. E começa nos pequenos, tá, amigo? Não chega com a rola do tamanho desse microfone aqui, não. Porque esse negócio aqui é assustador, realmente, pra pessoa. Vai nos pequenininhos. Não começou pelo vibrador, tem outras dicas legais. Não precisa começar, literalmente, pra vibrador. Qual que é a dica que eu dou pra quem nunca usou nada de sex shop? Vai no gel. Porque gel, tem gel de tudo que é quanto. É tipo, tem gel que esquenta, tem gel que esfria, tem gel com sabor, tem gel que vibra, tem gelzinho que já vibra. Então, você dá uma xeringada do spray lá, lá, cheira um laninha, um clitóris, ela vai assim, zzzz. Parece que tem um vibrador ligado lá e não tem. Sério? Nossa, delícia. Eu não lixo? Eu também não sabia disso, não. Gelzinho que vibra. Aí, você coloca um gelzinho pra pessoa já ir sentindo como é que é a sensação ali. Depois do gelzinho, você pode partir pra um anel peniano, com vibro. Porque aí coloca o anel no pênis e vem o vibrozinho. Na hora da penetração, já dá uma estimulada. Depois, a gente parte pra um bullet, que é um negocinho pequenininho. E aí, depois, é que a gente introduz. Se a pessoa realmente nunca usou nada, vai nessa sequência. Gés, depois um anel peniano, depois um bullet, até chegar no vibro. Não me chega lá com o microfonão desse daqui de uma vez. Aos poucos, né? Aos poucos. A gente, no primeiro, rola pra depois sentar, pra engatinhar. É a mesma coisa. Vai por etapas. Ai, não sei nem como... O pau do boy fede. Como avisar? Ele é gostoso. Ele é um gostoso, mas tá osso. Eita, já sei. Vamos tomar um banho junto? Vamos tomar um banho junto. Aí você mesmo lava na velocidade que tu quiser, né, minha filha? Já lava o negócio. Não, gente, vamos falar. Não dá. A fedida não dá. Vamos tomar um banho antes, né? É. Isso é óbvio. Óbvio pra nós, né? Mas como que faz pra avisar a pessoa? Que esse é o problema dela. Então, como que faz pra avisar? É isso. Vai tomar um banho juntos. Já vai criando aquele clima. Depois do banho. Aí você faz um boquete de responsa. Depois do banho. Na hora que terminar, elogia. Fala, nossa, eu adoro chupar um pau cheiroso e limpinho. Mensagem subliminar. É verdade. Lógico. Da próxima vez que o negócio acontecer de novo, você fala, ô amor, lembra daquela vez que a gente tomou um banho junto? Tava tão cheiroso. Se o boy ainda assim não entender, aí a gente tem que mandar a real mesmo. Falar, olha. Fede. Eu adoro cair de boca em você. Mas é só quando o pau tá limpo, amor. Não tem condição de eu pegar essa boquinha linda aqui que eu trabalhei toda no dentista e colocar nesse pau fedido aí. Não tem condição, querido. Chupa você a sua rola que eu quero ver se você tem coragem. Só cheira, pelo menos. Passa o dedo aí e passa aqui no nariz, assim que eu quero ver. Eu tenho uma amiga que você parou por conta disso. Esse foi um dos motivos. Mas ela falou? Ou ela nunca falou pro cara? Já tentou. Tentou introduzir, tentou falar, tentou, mas não... Então, o negócio do tentar é que são elas, né? Às vezes a gente tenta, mas tem que falar direto.